Olha que notícia boa, minha gente! A Feira Central passa a contar com mais, além dos que já tem, mais 28 novos produtores. Isso significa mais diversidades de produtos que serão oferecidos para quem tanto gosta de ir passear na Feira Central. Quem esteve lá e traz as informações para a gente é o Israel Espíndola. Esses quase três meses de inauguração da Feira Central tem atendido a expectativa do povo trezlagoense e também dos turistas. E a novidade é que 28 novos produtores poderão vender aqui os seus produtos a partir da semana que vem. E os box que irão receber os novos produtores são amplos, contam com água encanada e o espaço é bem arejado. De acordo com o coordenador da Feira, Edivaldo Félix Pereira, a inserção de novos feirantes é a realização de sonhos de famílias que passam a oferecer seus produtos e preencher todo o espaço da feira, que é um sucesso e já recebeu milhares de visitantes. Os candidatos fizeram um pré-cadastro. Desse pré-cadastro, nós selecionamos, a equipe selecionou. E depois fizemos uma segunda entrevista com eles, que é a triagem. Essa triagem acompanha aqui as seguintes perguntas. Se ele tem condições de manter o produto dele aqui na feira, se ele consegue ter condições de transporte e manter a feira funcionando, o seu box funcionando. Então essa é a triagem. A gente vê a capacidade dessa pessoa, se ela pode suportar a demanda que a feira hoje tem em relação aos produtos. Novos produtores, novos produtos, mais diversidades para a população três-lagoenses. Opções como hortifruti, bolo, doces, castanhas, produtos naturais e charcutaria, como destaca Edivaldo. Essas 28 novas vagas foram preenchidas com hortifruti, hortifruti e grangeiros, doces, pães, bolos, castanhas, charcutaria, produtos daqui da região e alguns produtores de fora também. Que preencheram os quesitos, como eu havia dito antes. O prédio que abriga a feira central, além de ser uma opção de compra para os produtos naturais, é um ponto de encontro para amigos e, claro, ponto turístico de Três Lagoas. E nestes quase três meses de funcionamento, vários produtores e expositores aumentaram nas suas vendas. Tem atendido muito, a gente conversa com os feirantes, o pessoal aumentou a venda, tiveram aumento de venda, teve gente que aumentou assim, mais de 100%, né? Porque hoje você vem na feira, o cliente chega na feira hoje, ele não, antigamente você chegava na rua com o sol quente, você ia fazer a compra e ir embora. Hoje você senta na praça de alimentação, você vem um casar, outro, um fica fazendo a compra, o outro está ali se alimentando, fazendo os pedidos. Aumentou e muito, então satisfatório em relação aos clientes.